Então, essa aqui foi a nossa mesa de Natal, na verdade, na véspera de Natal desse ano. Eu utilizei em cima dessa mesa alguns elementos que eu trouxe das sugestões de mesa posta que eu fiz o vídeo para vocês. Então, eu peguei uma ideia de uma mesa, uma ideia de outra e trouxe aqui. Então, aqui eu estou usando o suplá verde com detalhes em dourado, guardanapo em vermelho com esse porta guardanapo temática e um jogo americano dourado, que foi a única coisa que eu não usei nas outras mesas. Aqui também eu estou utilizando a minha taça preta, que também foi um item que eu não utilizei nas mesas que eu apresentei para vocês, mas como eu disse, eu me baseei nas outras mesas. Nesse cantinho aqui, eu fiz essa decoração, onde eu peguei três tocos de madeira que eu tenho aqui na minha casa, que eu uso tanto para decoração de mesa posta, como para servir de alguma coisa. Coloquei uma árvore de Natal em cada toco. Para finalizar essa decoração, eu coloquei alguns galhos de árvore de Natal ao redor dessa árvore do meio, com duas pinhas. Eu fiz uma outra decoração no outro canto da mesa, onde eu coloquei dois ornamentos, também bem típicos do Natal. No fundo, eu coloquei essa plantinha verde, só para dar uma equilibrada aqui nos itens em cima da mesa. E as decorações ficaram nas pontas, porque aqui no meio, eu acabei colocando os itens que eu vou servir o jantar. Então, coloquei dois apoios aqui, para trazer depois as travessas para cá. Já deixei a farofa que já está prontinha aqui. Então, esse aqui é o resultado, que foi a nossa mesa, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do resultado. Como eu falei, eu peguei uma ideia de uma mesa, ideia de outra do vídeo que eu apresentei para vocês. Então, se você ainda não assistiu esse outro vídeo, com várias sugestões de mesa posta, eu vou deixar o card aqui em cima, e também na descrição do vídeo, para que você possa ir lá e conferir. Tchau! 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 Tchau!